Oi pessoal, tudo bem? Então hoje vai ser um vídeo do tipo escolha uma carta, realmente vai ser para escolher uma carta e o tema vai ser quais bênçãos estão chegando até você, o que está por vir aqui como uma grande facilidade, um prêmio, uma bênção, algo que pode deixar a sua vida um pouco mais feliz, um pouco mais leve. Então eu estou bem tranquila, participei de um ritual hoje, espiritual, onde fui orientada a fazer este tema, então espero que vocês recebam essas energias positivas aqui. A primeira carta é o Labrador, a segunda é o Renascimento e a terceira é a Versatilidade, tá? Então a primeira carta tem uma energia de Mercúrio, a segunda de Vênus, a terceira de Urano. Eu vou começar então com o Labrador. Para quem escolheu o Labrador, vamos ver quais bênçãos estão vindo aqui em sua direção. Primeiro, o que eu sinto aqui dessa escolha, dessa carta, é que tem algo de muito refinado acontecendo. Então você pode ter um momento mesmo de beleza, um momento de muita perfeição, então de repente experimentar algumas coisas que são bem feitas, apesar de um pouco mais simples. O que eu sinto é assim, você pode até passar por uma fase de doar algumas roupas, doar algumas coisas, se desfazer, passar por um processo de limpeza, até mesmo ir embora. Existe uma sensação de coragem aqui, uma coragem vinculada à responsabilidade, porque responsabilidade, quando a gente toma a responsabilidade por algumas atitudes que a gente faz, isso é muita coragem, né? Quando a gente não tenta colocar ali algo que depende da gente para outra pessoa, quando a gente não tenta fazer com que coisas que a gente provoca, né? Sejam atribuídas a outras pessoas. Então o que eu sinto também aqui é que vai ser um momento de coragem. É um momento de mudança para muitos de vocês, como eu falei. Aqui eu também vejo uma certa delicadeza, então um cuidado com a beleza, com a estética. Para alguns de vocês, eu não diria nem que vai ter uma mudança fenomenal em termos físicos, mas um aperfeiçoamento daquilo que você já tem como imagem, já projeta como imagem. Então vai ser um momento de beleza, mas como eu falei, você já tem algo ali que você só vai deixar muito mais especial. Então para quem, por exemplo, trabalha com, aliás, qualquer área, qualquer que seja o trabalho que você faça, remunerado ou não, o que eu sinto é que vai ser um momento de refinar, meio que fazer o acabamento daquilo. Então já passou uma fase que já passou por uma revisão e agora vai ser entregue. Para alguns de vocês vai ser um momento de uma apresentação, né? E o que eu sinto, muita beleza nessa apresentação. Então se você vai ter que falar falar em público, vai ter ali uma... Normalmente se você tem um certo receio de falar, vai ser tudo bem. O que eu escuto aqui é a ideia de uma fala que é bastante suave, bastante mansa, bastante agradável aos outros. Então... E também a apreciação aqui do que você tem para entregar, do seu trabalho, né? Como algo simples e bonito. Essa é a palavra... Essas são as palavras mais fortes que vêm aqui. O que mais de bênçãos? O que está vindo aqui em sua direção? É... Então também, para... O que vem aqui na minha cabeça é assim... A ideia de que... Aquela frase que todo mundo conhece que menos é mais, é sobre isso. Então... Você pode ser solicitado ou solicitada de última hora por alguém, tá? Os seus serviços. De repente até... De alguém que já pode ter... Imagina assim que a pessoa pediu os seus serviços ou pediu a sua ajuda, o seu conselho, mas de repente a pessoa não estava preparada para aquilo que você tinha que entregar. Então o que eu sinto é que você vai receber alguns contatos de última hora, alguns pedidos de última hora, como se só você fosse... Tivesse essa capacidade, essa confiança de cuidar. E como eu falei, é como se a pessoa ou as pessoas que te deixaram numa espécie... Te deixaram na mão, isso é o que eu estou ouvindo, quem te deixou na mão vai te procurar, porque no fim do dia só confia em você. Mas o que eu sinto, né? Com essa energia aqui, é que de repente você é uma pessoa que entrega uma... Que entrega uma simplicidade unida a algo que é extremamente bonito aos olhos, né? Você pode ser uma pessoa muito bonita mesmo, pra muita gente. As pessoas podem enxergar uma beleza grande em você, né? Seja fisicamente mesmo, seja no seu carisma, na sua energia. E o que eu sinto é que algumas pessoas que te deixaram na mão, né? Algumas vezes, até porque de repente tiveram um certo medo daquilo que você tinha a dizer ou daquilo que você tinha pra mostrar, essas pessoas se iludiram, foram pra alguns caminhos de ilusão. Sabe a ideia de pensar assim, a grama do vizinho é melhor? E essa coisa da grama do vizinho é melhor? Isso não acontece só no ambiente amoroso, isso acontece em muitos lugares, né? A ideia de, às vezes, a pessoa te menosprezar pensando que vai te substituir facilmente. E aqui, sinceramente, o que eu sinto é que isso pode ter acontecido em termos de trabalho. E eu vejo você sendo procurada ou procurada, como eu falei, de uma maneira muito imediata, de uma maneira muito abrupta também, de uma maneira muito inesperada por algumas pessoas. Pra alguns de vocês, vai ser a ideia mesmo de consertar algo que alguém fez errado. Sabe quando a gente vê, ah, eu vou naquele outro profissional ali, porque a pessoa não tá exigindo tudo o que você tá exigindo, e aí depois a pessoa volta e entende, olha, realmente, eu menosprezei o valor do seu trabalho, eu menosprezei a qualidade daquilo que você tava me entregando, mas agora eu vejo que você realmente tinha, você tava sendo honesta, você tava sendo honesta. E ficou um dano aqui, então eu vejo pessoas procurando vocês pra, né, com uma espécie assim de ajuda, as pessoas querendo uma espécie de ajuda, aconselhamento da sua parte, por conta, né, eu sei que, ah, mas isso é uma bênção? É uma bênção, porque é muito difícil também a gente admitir um erro. Então, algumas pessoas aqui que erraram com você vão, né, bater ali na sua porta e vão admitir alguns erros, vão ter esse perfil aqui de humildade com relação a você, e sem dúvida isso é, né, um pedido ali, um reconhecimento é uma grande bênção. O que mais? Uau, realmente, essa bênção aqui, o que tá vindo no seu caminho, tem a energia bem forte de trabalho, né, e de carreira. Ao mesmo tempo, pra alguns de vocês, pode ser um reconhecimento de amigos e também de irmãos, se você tiver, né, e vai ser algo bem rápido mesmo, tá, nesse caminho de lua minguante. É algo que vai acontecer no máximo em até, no máximo em até 15 dias, 10 dias. Até de pessoas que eram bastante teimosas, você pode escutar algo assim. Então, você vai ter um reconhecimento. Pra alguns de vocês, vai ser de uma maneira inesperada. Então, pra alguns, é como se, de repente, você perdeu o seu emprego de uma maneira inesperada, e você vai conseguir outro emprego de uma maneira também inesperada, tá, ou teve um rompimento de uma maneira inesperada, mas esse rompimento, ele não vai abalar a sua estrutura, pelo contrário, é como se fosse um rompimento que faz você crescer muito mais, tá, que faz você crescer de uma maneira até mais rápida. Eu também vejo um divisor de águas, então, uma escolha vai ser apresentada pra você, né, é quase como se não tivesse mesmo uma escolha, você vai ter uma proposta e uma outra, e eu não acredito que você vai ficar com grandes dúvidas do que aceitar, do que, né, pra onde ir. Pra alguns de vocês, eu acho que, com certeza, não vai ser pra maioria, mas vai ter ali uma conexão maior com a parte de eletrônica, então, de você, de repente, aprender a consertar algum objeto sozinho, sozinha, de você se conectar um pouco mais com essas energias que são de energia elétrica mesmo, de entender um pouco do funcionamento dessas coisas. Você pode até trabalhar numa empresa que faça algum acordo com essa parte aqui, ou, de alguma forma, o seu negócio, ele vai ser bastante centrado nessa parte da importância da energia e de pensar sobre a questão da energia elétrica e outras fontes de energia. Então, isso aqui, com certeza, não vai ser pra maioria, é uma coisa bem específica, mas eu também vejo isso, tá, e que vocês podem ganhar com alguma coisa que acontece. Uma outra coisa que vem aqui, assim, imagina que um aparelho seu pifou, né, então, você vai receber outro em troca, algo que tá dentro da garantia. Então, pra alguns de vocês, é como se tivesse um pequeno rompimento, uma pequena perda que se transforma numa certa prosperidade. Então, esse grupo, realmente, as bênçãos, elas têm um pouco mais a ver com algumas questões que concretamente vêm com matéria, vêm com prosperidade, né, vêm com reconhecimento financeiro. Pra alguns pode ser algo que a notícia vem logo, só que o pagamento vai demorar um pouco. Então, pra outras pessoas, também tem algo sobre ganhar um dinheiro que tá vinculado ao governo, mas que você tem direito, né, e que você toma notícia, e aí, de repente, vai demorar um pouquinho ali pra sacar, mas vai sacar. Então, bênçãos nesse aspecto de finanças e reconhecimento do seu trabalho. Olha só, tá? Então, a gente também tem uma energia aqui de uma proposta amorosa. De qualquer forma, eu vejo vocês recebendo... Alguém vai comprar alguma coisa pra você, alguém vai te convidar, alguém deseja muito a sua presença. E aqui, agora, mais no sentido amoroso mesmo, tá? Então, realmente, assim, e uma coisa que vai ser reconhecida é a tua lealdade, tá? Então, realmente, uma das primeiras frases que vieram na minha cabeça foram a ideia de que o terreno do vizinho não é melhor ali, a grama não é mais verde. E eu vejo, assim, uma pessoa mais na sua cola mesmo, uma pessoa mais especialmente interessada, uma proposta, né? E talvez, pra alguns, até, a ideia de algo que já se rompeu no passado, mas que bate aqui na sua porta, né? A ideia de uma proposta também amorosa que vem do passado, alguém que você já se envolve, a pessoa que vai querer saber de você, como que não quer nada, né? Vamos fazer alguma coisa ali em conjunto, de repente. Vamos sair, ver as estrelas, ver o mar. Vamos fazer alguma coisa aqui de uma maneira despretensiosa. Mas eu sinto vocês recebendo algumas propostas. E é engraçado porque eu vejo muito essas coisas acontecendo, e a energia de vocês não é muito aquela energia de eu sabia, né? Eu sabia que isso ia acontecer, que você ia voltar, ou que você ia me pedir desculpa um dia. Eu vejo vocês muito focados com o trabalho de vocês, ou a arte de vocês, aquilo que, né? Eu vejo vocês focados numa área de interesse, numa grande área de interesse. Por isso que, também, amor próprio é algo que tá bem forte nessa tiragem. Então, é bem isso mesmo, né? Assim, eu acho que vocês vieram de uma fase até, de uma fase de já cansaço. Alguns de vocês, muitos de vocês, trabalharam muito, assim. E acho que vocês podem não perceber ali imediatamente que terão um retorno disso, né? Vocês podem até ter duvidado, assim, nossa, será que esse trabalho todo vai valer a pena? Eu tô aqui investindo um tempão, e parece que eu não recebo muito o retorno desse trabalho. Mas, sim, eu vejo que o cansaço de vocês vai valer muito a pena. Uma outra coisa que aparece, é que, de repente, o reconhecimento de vocês não está especificamente só vinculado à cidade que você mora, ou ao país, né? Que você mora. O que eu quero dizer com isso? Tem um caráter aqui, meio que de um reconhecimento, que ele tá além do lugar que você tá, tá? simplesmente, do seu entorno. E, muitas vezes, o que pode acontecer é que você tem, é que, de repente, uma pessoa que não é da sua cidade, ou não é do seu país, é que te mostre o seu valor. Tá? Então, você pode receber uma espécie de um elogio, ou você pode receber uma espécie de proposta. pra alguns de vocês pode ser a ideia de trabalhar em um lugar que tem uma grande conexão internacional, né? Alguns elogios aqui. E vocês trabalharam muito, o que eu vejo é um certo cansaço. Então, assim, recebam. Aqui, de fato, é aquela coisa. Se vocês são pessoas que estão acostumadas a fazer muito mais do que receber, essa vai ser uma grande fase pra que vocês aprendam a receber alguns prêmios. Receber, digamos, caixinhas. Ah, alguém gostou do seu trabalho, te pagou a mais, receba. Alguém quer te convidar pra fazer alguma coisa, né? Aceite, né? Que essa pessoa leve um pouco. Pague pra você alguma coisa. Tem algo sobre receber. Então, eu sei que você é uma pessoa bem séria, uma pessoa bem focada no seu trabalho, né? Principalmente numa honestidade financeira. Mas, aqui é como se você pudesse começar a se abrir um pouco pra essa ideia do recebimento. Lógico, se forem situações que você realmente aprecie, que você realmente pense, que você realmente valorize um pouco mais. Não é pra, ah, uma pessoa que eu não gosto tá me oferecendo isso. Vou, não, jamais, né, gente? Mas, uma pessoa amiga, um amigo, uma amiga, que faça alguma oferta, vale a pena você receber. Porque você pode pensar assim, você pode achar que é um recebimento simplesmente de um amigo, um amigo. Na verdade, não. É o universo, usando aquela pessoa de canal, né? De canal que leva até você uma certa bênção, uma certa prosperidade. Então, às vezes a gente pensa que as coisas são muito particulares, e na verdade é tudo conectado, o universo é todo conectado, né? Então, a gente pensa assim, poxa, eu falei isso ali, mas não é uma coisa que eu costumo falar. Às vezes você foi um canal que precisava falar alguma coisa, que ia despertar algo em alguém, por mais que, de repente, você não tenha o costume de falar aquilo especialmente. Não para justificar grosserias. Estou dizendo coisas que, como que você ia falar aquilo naquela hora, né? Não é algo que você costuma falar, mas para a pessoa teve um grande impacto, e foi ali um gatilho de uma grande mudança. Então, tem algo sobre aceitar as coisas sem ficar achando que você vai abusar de uma situação. aceitar um pouco mais, tá? E eu realmente sinto que vocês tiveram uma grande chacoalhada aqui na vida. A ideia é de que vocês tiveram um grande choque com esse mundo de ilusões, para alguns já faz muito tempo. Assim, a gente tem vários ao longo da nossa, né? Ao longo da existência, A gente tem vários despertares, mas você teve um bem importante na sua própria jornada, e que fez com que vocês ficassem muito focados num alto aperfeiçoamento. A ideia é de pensar muito na honestidade, no que é bom moralmente falando, ou no que é justo, né? Então, vocês tiveram um grande choque aqui há algum tempo. Vocês vêm trabalhando em cima de um caos já faz tempo. Então, existe uma estabilidade que vocês estão manifestando, e alguns presentes que estão vindo aqui no caminho de vocês. Para quem escolheu o grupo 2 do Renascimento, o que está vindo para você como bênção. Bom, primeiro, para alguns de vocês, realmente vai ser uma nova chance, né? Numa área ali que não deu muito certo, uma nova chance. Eu vejo vocês à espreita, observando de longe se é um bom caminho. Para alguns de vocês, pode ser aquela ideia de ter um negócio que é muito vinculado a... Que está, talvez, muito dependente de alguns cenários. Então, de repente, o seu negócio foi muito afetado pela pandemia. Ou o seu negócio é muito afetado por grandes períodos de chuva. Tem algo aqui, tem um caráter de... De vocês precisando esperar o momento certo para agir. Assim, uma ideia de, olha, uma tranquilidade. Eu estou renascendo aos poucos, estou me recuperando aos poucos. Será que eu consigo sair? Para outros de vocês, é assim, vieram de um período um pouco mais para baixo, assim, um pouco mais... Ou de uma recuperação de uma doença, de uma recuperação de um momento mais depressivo, de uma recuperação de um momento, às vezes, de um luto. E que vocês precisam, né, colocar um pé para fora de casa e estão vendo como que vai ser esse tá propício. Uma outra coisa que aparece para mim é a imagem da borboleta, que é realmente tudo sobre essa ideia de, né, A gente fica ali num momento de casulo e depois consegue a libertação, né, mostrando tudo aquilo ali que a gente transformou na gente. Então, o que eu vejo é um momento, né, é como se vocês estivessem esperando um momento ideal para seguir um novo passo, para fazer um novo passo. Eu não vejo isso de uma maneira solitária, então, é como se você tivesse alguns informantes ou algumas pessoas que te ajudam nesse caminho, tá. Então, o exemplo que eu posso dar é, de repente, você tem um negócio que é afetado por algumas questões, mas você tem algum amigo que trabalha nessa área que consegue prever cenários positivos para você agir. Então, tem uma certa análise aqui de casos, uma certa análise de momentos, situações que sejam mais ideais para atuar. Mas eu realmente vejo que a ideia de estar na espreita de algo e vocês terão essa oportunidade. Então, a bênção aqui, a principal bênção, por enquanto, é a ideia de ter o momento, vocês terão a oportunidade que vocês estão buscando. Ah, eu quero, eu queria, poxa, eu queria uma oportunidade para falar com uma pessoa e tirar limpo uma situação. Eu queria uma oportunidade para, né, alguns de vocês aqui podem ver de longe uma pessoa importante para vocês, que, de repente, vocês já não têm, vocês não têm um grande contato, mas que para você seria importante, você vai ver de longe, vai ver o que aquilo te causa, o que você sente, né, por essa pessoa. Para outros de vocês, pode ser um momento que você, de fato, consiga ir, de repente, num show de uma pessoa que você admira muito. Ou vai ver uma pessoa que você admira muito de perto. A ideia de ver alguém que a gente coloca num certo pedestal, uma pessoa que quase como uma celebridade para você, você vai ver alguém que você admira de perto, e isso pode te deixar um pouco ressabiado, ressabiada, pensando, será que é o momento de eu fazer uma, de eu falar com essa pessoa, de eu me aproximar, mas a oportunidade que você estava buscando, essa oportunidade, ela vai aparecer. O que mais, então? Que bênçãos estão vindo aqui? Olha só, gente, que loucura. Então, o renascimento, e aqui a carta do enforcado, né, que também parece um casulo. Parece um casulo, esse morceguinho aqui dormindo. Então, realmente, assim, a bênção, ela vai ser uma oportunidade. Acredito que algo que vocês estejam esperando já há algum tempo, algo que estava cozinhando aí dentro de vocês, né, para alguns de vocês, algo que foi muito difícil de colocar para fora, muito difícil de criar, e que finalmente, né, você vai conseguir aqui, achar o momento certíssimo de colocar para fora isso aqui, essa criação, ou essa fala que você tinha que falar com alguém, algumas coisas que para alguns podem já ter virado, assim, símbolo de alguns pensamentos obcecados, do tipo, pensem muito sobre isso, mesmo que seja, né, de você pensar assim, será que isso está na minha cabeça ou não está na minha cabeça? Então, é como se você já tivesse analisado uma situação por todos os ângulos, né, algo que já floresceu muito no passado, que depois acabou não dando certo, e você colocou em muitas dúvidas, poxa, será que essa pessoa quer o meu bem, não quer? Você já pensou de todos os jeitos, isso aqui já talvez tenha tirado algumas noites de sono de vocês, e agora eu sinto que vocês terão, para alguns é aquela oportunidade de tirar a limpo uma grande dúvida que você tinha, tá, de tirar a limpo, de realmente enxergar com seus próprios olhos, algo que era só a sua imaginação, algo que ainda não estava tão concreto, o que às vezes é confundido, né, com um pensamento, um comportamento paranoico, às vezes a gente tem alguns dados ali que levam a gente a crer alguma coisa, mas a gente tem dúvidas se está na nossa cabeça ou não, né, e às vezes essa intuição é confundida com um comportamento paranoico, então, o que eu sinto é que vocês vão ter uma oportunidade de pensar assim, nossa, então eu não era louco, então eu não estava louca, e lógico, eu gosto muito de falar nas leituras, de trazer um pouco uma ideia de estar preparado para a realidade, então, a bênção de saber uma resposta não significa que vai ser a melhor resposta, mas sem dúvida é algo que acalenta a sua alma, né, enxergar algumas coisas com os próprios olhos, uma desconfiança que você tinha vai ser concretizada, uma desconfiança que você tinha vai ser respondida. O que mais? É, e olha só que legal, de um total, de repente você teve que ficar um grande tempo sem fazer muitas coisas, um período de reclusão mesmo, um período de recuperação, um sentimento aqui que trouxe à tona todos, muitos outros sentimentos, medos, pensamentos sombrios, pensamentos assim, às vezes de, nossa, eu preciso resolver essa situação, às vezes, né, um pouquinho, uma pitadinha ali de raiva, mas com muita reclusão, muita análise, né, não, preciso agir da melhor maneira, então, coisas que estavam em dúvida, em dúvida, que vão ser reveladas, e vão colocar a sua vida ali num movimento que você nem imagina, tá, então, é como se essa revelação, ela trouxesse pra sua vida um mar de possibilidades, porque eu sei que a gente não deve fazer isso, mas a gente faz isso às vezes, né, às vezes a gente para toda a nossa vida, e fica vivendo de uma situação de casa oito, né, uma situação assim, eu sei que tá acontecendo alguma coisa errada, mas se eu falar que eu desconfio disso, a pessoa vai dizer que eu estou louca, que eu estou louco, e aí, o que eu vou fazer? Vou ter que esperar o concreto surgir, vou ter que esperar que a verdade, a verdade se revele, então, não indico a ninguém, quem conseguir ter essa consciência, essa clareza, esse nível de evolução, né, que eu não tô dizendo que eu tenho, não, eu entendo totalmente essa sensação aqui, mas quem conseguir não ficar preso ou presa, esperando por uma resposta, né, já coloca a vida em movimento sem esperar, sem ficar minimamente aprisionado por esse sentimento, legal, já consegue, agora, para muitos de vocês que ficaram remoendo aqui uma certa dúvida, por que será que aconteceu isso comigo, por que essa pessoa fala isso de mim, por que essa pessoa diz que gosta de mim, mas me demonstra o contrário, né, a palavra não dá o, não dá match com as atitudes, você vai ter uma resposta que vai colocar a sua vida em um grande movimento, e o que eu sinto também é que muitas pessoas vão pensar assim, nossa, eu achava que essa pessoa era um pouco mais parada, era um pouco mais, é, na dela, né, que a pessoa esperava tudo cair ali de, esperava as oportunidades aparecerem na cabeça, não fazia nada, e aí de repente a pessoa vai ter uma versão muito diferente sua, uma pessoa que vai estar se relacionando com diversas pessoas, vai se abrir para conhecer o mundo de uma outra forma, vai viajar, vai vir assim, grandes mudanças, especialmente conhecer muitas pessoas aqui também, depois dessa oportunidade de ver algo com seus próprios olhos, de ter a certeza sobre algo que durante um tempo foi uma suposição, tá, então, e aí eu vejo vocês movimentando a vida de vocês num outro nível. olha só, cara, eu juro que eu não vejo as cartas, mas assim, é uma loucura como todas elas fazem o total sentido, né, olha só, essa carta, ela fala muito sobre, é quase um oito de espadas, quando a gente fica aqui com os pensamentos que aprisionam, né, e a gente sofre em função disso, é uma energia um pouco mais passiva, porque a gente fica refém de alguns pensamentos que são mais negativos, que é tudo sobre o renascimento, olha só como a pessoa parece que ficou morta durante um tempo, né, olha só também, enforcada, totalmente inação, então, é como se você pegasse aqui todos os seus medos e facilitasse, né, algumas verdades que podem ser duras, sim, como eu falei, podem ser coisas que você acabe sabendo, que podem, assim, dentro da sua sensibilidade, elas podem ser um pouco mais duras, mas elas são essenciais, elas são essenciais, e sem dúvida, assim, vocês vão sair de um, de uma energia, de uma certa, viver, assim, ah, de ter que esperar por algumas atitudes de outras pessoas, ou ter que esperar que outras pessoas decidam algumas coisas, vocês vão sair disso, pra uma, grande exploração do mundo, uma grande exploração de outras opiniões, e o que eu sinto, é que vai vir como se fosse um insight mesmo, tá, você vai ter um grande insight, esse grupo tem muita energia de peixes, né, tem, enfim, várias energias, mas aqui tem um pouco, é, daquela energia de, às vezes, ficar mergulhado, assim, a realidade me assusta um pouco, mas quando eu vou nela, eu vou a fundo, não finjo, né, que eu tô sentindo outras coisas, então, o que eu sinto é que, assim, vocês vão ficar um pouco mais corajosos em seguir também os próprios sonhos, né, então, uma verdade, assim, se você tava vivendo em função de, de repente, alguma pessoa tava falando, não, eu vou investir em você, eu vou, você tem um sonho de escrever, eu vou te produzir, você vai entender, essa pessoa nunca vai me produzir, eu vou ter que entrar em contato com uma editora, alguma coisa, e fazer por minha conta, né, então, olha só a borboleta aqui, né, gente, a borboleta aqui de novo, então, você vai ter que fazer por sua conta, é, e tem algo, é, aqui, é algo que impacta, tanto a sua vida, amorosa, né, aliás, a sua vida emocional, né, é algo que vai te dar um suporte, assim, você vai ter um, um, um pouco mais de força, vai, vai acreditar mais em você, essa é a questão, tá, então, depois que essa verdade for revelada, essa situação aqui, for revelada, você vai sair um, você vai, vai falar assim, nossa, nunca mais eu duvido da minha intuição, minha intuição bateu, falou, já toma algumas providências, o que eu sinto é que, durante muito tempo, você se deixou, entre aspas, enganar, levar, por palavras, né, então, por algumas coisas que as pessoas falam, porque elas também, não vamos culpá-las, né, elas também têm dificuldade de, às vezes, falar algo que elas não querem, às vezes, por não querer decepcionar, elas mentem, e mentir decepciona muito mais do que ser verdadeiro, e aqui pode ter algo que você já desconfiava, há um tempo que acontecia, vai ser revelado, vai fazer com que você busque muito mais os seus sonhos, de uma maneira, sem culpa, para alguns de vocês, tem uma conexão muito forte mesmo, com a música, com expressões que são, extremamente, que fazem com que as outras pessoas entrem, num transe, que fazem com que as outras pessoas, se conectem com a vida, de um outro jeito, aqui é um grupo que, pode ter passado, por um grande avanço, até, mediúnico, mesmo essa ideia, de desenvolver algumas habilidades, de aprender a entender o universo, aprender a entender um pouco mais os sinais, a não desconfiar de alguns sinais, que enxerga, então, mas tem um, tem esse grande, essa grande coisa de, tá bom, eu tô vendo o mundo aqui, dentro da minha casinha, tô observando aqui de longe, né, conversa diretamente, só fico conversando de uma maneira indireta, mas aí, quando a verdade é revelada, quando essa questão aparece na sua vida, eu vejo você transformando, muitas das coisas que você, construiu internamente, como fortaleza, eu vejo vocês colocando, finalmente, pra fora, né, e mostrando que sensibilidade, também é força, muita gente não entende isso, mas a sensibilidade, é uma enorme força, pra quem escolheu a versatilidade, vamos ver que bênçãos vem aqui, então, logo de cara, acho que o que vem aqui, é que vocês vão aprender alguma coisa, num sentido bem intelectual mesmo, de repente, alguns vão aprender, vão fazer algum curso mesmo, que traga uma habilidade diferente, do tipo, um curso específico de matemática, um curso de programação, um curso de, de alguma técnica, o que eu sinto, é um curso de uma técnica, e que vai contribuir muito pra vida, pra sua vida, tá, então, uma técnica, e aí, pode ser, desde, de repente, você estar dentro de uma faculdade, que um curso ali, vai te dar uma, vai te ampliar os horizontes, a fazer um curso técnico, que vai te colocar em sintonia, com algo que você curta, ou fazer um curso que, um curso técnico, mesmo se você já não tá mais, em, buscando a ideia de carreira, mas é um curso, que vai te engrandecer, vai te colocar em sintonia, com quem você quer se tornar, né, vai te dar ali, um pouco mais de possibilidade, então, eu sinto vocês, num curso que é, do tipo técnico mesmo, algo que você tem que fazer testes, do tipo, você vai no curso um dia, chega na sua casa, você tem que colocar aquilo em prática, né, vai aprender uma conta, você vai ter que chegar, e fazer um exercício, vai aprender como faz argila, vai chegar, e vai testar, então, tem algo sobre, testar, isso é uma benção, tá, esse, é como se, esse curso aqui, essa coisa que você vai aprender, essa, né, esse, essa questão aqui, que você vai, testar na sua vida, tenha um grande impacto, sobre a sua própria verdade, algo que vai, te deixar mais alinhado, ou mais alinhada, com, aquilo que você, acredita, pra muitos de vocês, esse curso, ele pode ter mesmo impacto, na sua vida espiritual, então, né, muitas pessoas, às vezes, estão lá aprendendo, não sei, matemática, e a pessoa sonha com o resultado, né, a pessoa, às vezes, faz todo um trabalho, que é durante o sonho, e, ou que recebe ali, alguma informação, por inspiração mesmo, de estar trabalhando naquilo, e aí, acorda, ou passa um tempo, a resposta vem do nada, né, muitos, muitos compositores, são assim, às vezes, já, ou, por exemplo, é, por exemplo, a J.K. Rowling, que escreveu lá, o Harry Potter, né, eu não sei se realmente foi ela, mas, aí vocês verifiquem, ela já, já tinha a história, meio que, a história apareceu pra ela, né, de uma maneira, ou muitos escritores dizem, que a história aparece ali, inteira na cabeça, e aí tem que botar em prática, então, o que eu sinto é que, algo que vocês vão trabalhar, nesse sentido de, detalhes, num curso específico, vai fazer com que vocês se conectem, de uma maneira, é, mais próxima da sua verdade, e eu realmente vejo vocês testando, eu tô até rindo, porque, acho que vai ser uma coisa, que vocês vão se divertir, de fato, é como se vocês tivessem, como bênção, recebendo, uma grande fase, de diversão, com aprendizado, ao mesmo tempo, e, vocês são como, vão entrar nessa fase aqui, de, mini, cientistas, ou grandes cientistas, enfim, mas, talvez, alguns, até criem, engenhocas, criem algumas coisas mesmo, né, facilitem, às vezes a gente cria, você vê, você vê na internet, tem gente que, inventa um monte de coisa, que facilita a vida, né, inventa, às vezes, ar-condicionado caseiro, como fazer, então, é isso que eu tô vendo aqui, como se vocês fossem testar algumas coisas, de repente, no meio desses testes, vocês vão inventar coisas, e vão se divertir, então, eu realmente vejo, uma diversão muito grande aqui, e que vocês vão levar pra dentro de casa, tá, algo que vocês vão sair, fazem, né, tão ali fazendo, e quando vocês retornam, vocês estão conectados ainda, estão testando, estão se divertindo, pra alguns de vocês, eu realmente vejo a ideia de brincadeira, tá, diversão, o que mais? continuo pensando nisso, né, sobre a questão da, dessa oportunidade de, de se divertir, é, uma coisa que aparece aqui, é assim, dentro dessa, também vai ter, por exemplo, se você é uma pessoa que já teve muitos problemas, com figuras de autoridade, já teve muitos problemas, mas com pessoas arrogantes, ou você veio viver essa, essa história, né, de superar relações com pessoas que são muito arrogantes, ou de, às vezes, até, já ficar um pouco na defensiva, sobre o que alguma pessoa vai falar, então, eu também vejo, uma grande bênção que vai aparecer aqui na sua vida, é a possibilidade de entrar numa frequência maior de diplomacia mesmo, de falar assim, não, tudo bem, se fosse em outra época, eu ia me preocupar, eu ia me ofender com o que essa pessoa está me falando, mas eu, sinceramente, não estou preocupado, não estou preocupada com a presença dessa pessoa, que também está num caminho evolutivo, eu só simplesmente não vou dar audiência, então, tem um teste aqui, né, que é como se tivesse uma energia mais aquariana mesmo em vocês, uma coisa que é um pouco rebelde, ao mesmo tempo, tem noção do próprio potencial, e não engata exatamente, em situações que vocês já viveram no passado, com relação a pessoas de autoridade, figuras de autoridade, que são um pouco arrogantes ou autoritárias, então, é como se, é como se o governo, se você assim, também um pouquinho, você sai da sua vida, do controle da sua vida, não por descontrole, você sai um pouquinho do controle da sua vida, para se divertir, para viver as coisas de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais leve, o que mais? olha só que bonito, julgamento, né, e essa carta é muito bonita, nesse tarô especialmente, né, parece assim, uma grande, grande iluminação, então, é, o que eu sinto é que realmente vocês vão passar por um momento, de de repente encontrar uma pessoa que é um grande guia, uma grande guia, vocês podem participar de algo que é coletivo mesmo, de repente vocês vão engatar aqui num curso, ou numa palestra, vão ver alguma coisa que é coletiva, né, onde tem uma pessoa que acaba orientando, que acaba guiando, e até levando as pessoas a pensarem muitas coisas, então, claro, não estou dizendo que você vai precisar seguir o que a pessoa vai falar para você, exatamente, tal qual, mas é como se, essa experiência que você vai viver, essa experiência acabe, fazendo com que você, é, abra sua mente para outras questões, né, e se divirta mais, e você vai, é, até encontrar pessoas que são bem parecidas com você, então, você pode ser uma pessoa que se considera muitas vezes, um pouco, bom, eu acho que muita gente se considera diferente de onde está, né, assim, não quero falar, ficar entrando naquele nível de, ah, não, eu sou a pessoa diferentona da minha vida, mas, às vezes, a gente nasce no ambiente justamente porque tem o desafio de nascer no ambiente, é, em que a gente não, não tem ninguém que pensa como a gente, enfim, acaba sendo um desafio, e, como se fosse uma oportunidade também de encontrar uma tribo, que é bem alinhada com os seus gostos, que é bem alinhada com o que você pensa, né, de pensar assim, aí, finalmente eu vou poder falar desse assunto aqui, que eu considero não é muito legal, mas que se eu falar desse assunto aqui pra pessoa, se eu falar assim, ah, que eu acredito em ET, pra essa pessoa, a pessoa vai ficar me julgando, então, a ideia é de que eu vejo vocês encontrando uma tribo, assim, algumas pessoas com quem vocês podem trocar ideias, que são muito legais, como se as pessoas estivessem na mesma onda, na mesma frequência que vocês, pode ser também que você acabe vivendo um lugar assim, que tenha muito barulho, enfim, mas que isso não te incomode, porque é como se tivesse um, uma sensação de, não, eu tô sendo guiado, guiada a viver isso aqui, e eu vou de cabeça nessa experiência, né, eu vou de cabeça aqui, o que mais? Tem mais uma aqui, legal também, aqui é também uma bênção, né, e também uma oportunidade pra que vocês não, não voltem, não fiquem assim, não engajem, a ideia de que, algo que tá no caminho de vocês, e que sem dúvida, pode abrir a mente de vocês, uma experiência que, como eu falei, que é algo como, quase uma experiência coletiva, com pessoas que acreditam em muitas coisas, que vocês acreditam também, ao mesmo tempo, não engatem, em algo que, por exemplo, que vai tirar você da sua, estabilidade, tá, então, vocês podem viver uma experiência, mas de repente, vocês não precisam, criar um vínculo, um exemplo que eu dou, é de repente, você quer, você quer, ver um filme, né, mas você pode, ver esse filme, de repente, você sabe que você nunca vê filme, você quer ver um filme específico, em vez de fazer uma assinatura, você pode comprar o filme mesmo, né, e não fazer uma assinatura de streaming, tá, tô dando um exemplo básico, aqui vem como uma mensagem do tipo, aproveite a experiência, coletiva especialmente, mas não deixe ali, que algo te controle, como já foi, já controlou em outros momentos, tá, não deixe que algo, é, tire a sua, até mesmo a sua sensação de prosperidade, ou a sua sensação de valor, então, aproveita, né, sinta muita diversão, e se você perceber que tá indo pra um caminho, que você já, é, virou, em outro momento você já viveu, que você teve que ficar ali, preso ou presa, aquele lugar que era pra ser só uma experiência única, aí você pode dar um passo pra trás, porque é como se, aqui fosse um momento de diversão, mas que não, é, que não, não engloba, perder, não engloba ser abusado, tá, então, eu vejo vocês conhecendo pessoas que são bem alinhadas com você, pessoas que tem, muito da, dos seus pensamentos, né, mas a ideia é, não, não ofereça algo seu, que você já ofereceu pra uma, outra pessoa, situação, e que acaba fazendo com que você, tenha, com que você se veja, preso em um compromisso, que você não quer ter, então, tem algo sobre uma experiência bacana, você vai se divertir, mas não faça nada que te prenda, tá, a uma certa autoridade, a um certo grupo, troca com o grupo, mas, divirta-se com o grupo, mas não faça com que esse grupo tente te controlar, e acabe tirando, algumas das suas possibilidades, aqui, te drenando em algum nível, então, aproveita, saiba aproveitar essa bênção, né, mas sem fazer com que, é, essa diversão acabe, e se tornando um compromisso, que você não precisa ter agora, vamos ver o que mais, é, então, realmente aparece aqui, algo como, é, um certo, a ideia da experiência mesmo, algo que vai te deixar bem alinhado, com questões de verdades internas aqui, né, que você, que você tem, e que representa assim, nossa, um, finalmente posso falar disso, finalmente, posso sentar num lugar e me sentir parte dele, em algum nível, né, mas, vem realmente essa ideia de, não volta pra, se você já viveu algo parecido assim, não volta pro ciclo, aqui é realmente a ideia de você aproveitar, sabe a ideia de, aproveitar algo, mas sem fazer com que aquilo seja, um, parte da sua vida, como um compromisso, que, acaba virando uma dívida, e não uma experiência, né, então, sem dúvida, você vai se conectar muito com quem você é, talvez você, veja coisas que você quis muito ver, em algum momento, tá, então você sinta coisas, que você nunca sentiu antes, mas que não pode se tornar, algo que vai te drenar, em algum nível, bom, gente, essa foi a minha análise, um grande beijo pra vocês, e aí, e aí, e aí, Obrigado.